E aí, minha turma, chegamos mais uma vez, graças a Deus. Obrigada pela sua companhia, hoje no oferecimento de governo do Estado do Pará e Fundação Cultural do Estado. Vamos recordar? Tá com pó, minha banda? Quase que acabo com a minha vida Você me pôs um beijo sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia, eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Achar que é só me te ficar, ficar, ficar E se rolar, rolou Não se maltrata o coração De que não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não voto pra você Você não vai me convencer Você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não voto pra você Você não vai me convencer Você se lembra quando eu chorei por você Galera, hoje é lá em casa Festa na piscina Pode chamar as primas que hoje tem Guti, 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 tá gelada Guti, guti, tá estourada Guti, guti, eu tô com as primas Guti, guti, na beira da piscina Oh, lelê, oh, lelê, oh, lelê, oh, lalá, oh, lalá, oh, lalá As meninas vão trazer vodka e cerveja Os meninos vão tomar Red Bull e Ode Bar Vai chacoalhar, vai chacoalhar, vai chacoalhar Copo com gelo pra bebida misturar Vai chacoalhar, vai chacoalhar Assim que é bom Ei Vamos, simbora Nunca diga dessa água Nunca beberei Tanto leva, não Agora eu já me cansei Eu te valorizava Todo dia e toda hora Você me deixou Agora é você que chora Vai, vai, vai correndo atrás Vai, 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 vai correndo atrás Tá vendo aí Tá vendo aí, pra cá Me dispensou Tá vendo aí Tá vendo aí Me dispensou agora, vive atrás de mim Tá vendo aí Tá vendo aí Me dispensou agora, vive atrás de mim Tá vendo aí Tá vendo aí Me dispensou agora, vive atrás de mim Bora, Neixoque Só recordando as tops do Forrazão É, hein Essa pegada gostosa assim, ó Vamos só recordando Encosta meu, dá um cheiro meu Encosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo não, meu corpo deixa doido é eu Encosta meu, dá um cheiro meu É aí Toma um cheirinho Tá com fome, amor? Porrazão das antigas Fica ligado, tem CD novo saindo, hein? Como é bom te ver Ó menino, dono do meu coração Como é bom sonhar Tô pegando em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Quanto tempo sei te ver Faz doer Quanto tempo sei você As canções que eu te fiz Uma frase me dizia assim Encosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo não, meu corpo deixa doido é eu Encosta meu, dá um cheiro é eu Encosta meu, dá um cheiro é eu Seu corpo não, meu corpo deixa doido é eu Encosta meu, dá um cheiro é eu Meu maestro Rael Rael Pereira Só recordando as tops do forrozão Eita, época boa Simbora Aumenta um bocadinho, meu maestro Só um pouquinho, vai Vamos recordando essa fase boa Só lembrando que pra semana tem lançamento Forró das Antigas Eu sei que sou pequena pra entender O sentimento que você me dispensou Perfeito a nossa clínica bateu A gente tá na mesma vibe, você é amor Ninguém jamais Vixou comigo como você E nada mais Vai superar o amor que a gente faz Eu vou gritar pro mundo ouvir Falar pro seu amor mudou a minha vida Eu quero ver o seu nascer E acordar todo dia com você Oh, 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 oh Você virou minha cabeça É impossível que eu te esqueça Você virou minha cabeça Todo dia eu vou estar pronta pra me entregar Pra gente se amar até o infinito Você virou minha cabeça É impossível que eu te esqueça Você virou minha cabeça É impossível Você virou minha cabeça É impossível que eu te esqueça Deixar um beijão à galera que tá acompanhando a gente aí no chat Beijo, Elcio, Diego, Sheila O Jassa, Leila, Mara, o Ney Eita, tem gente demais Beijo no coração, Jambson Vamos embora Puxa, porrazão, bebê Hã? É? Daniel Araújo Bora fazer? Taca o pau, bebê E é isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos O que se toda vez que for sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Que é pra amar você Olha aqui, morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui, morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor E é isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que for sofrer assim Eu volto Que eu volto Que eu volto Atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Que eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Que é pra amar você Olha aqui, morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui, morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui, morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Vai compartilhando aí, bebê Vai com sucesso, vambora É, parece seu espelho anda diferente É sempre mais bonita e um pouco mais atraente Notei que seu cabelo estava assim de uma cheio de vida A minha mão te procurou e não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Você e o meu beijo em dois segundos e partiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Cílula vibrou Vrum A tela acesa E um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada no mente Que eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada no mente Ei, se digitando aí Até morando tá me consumindo Oi, oi Aqui quem fala é o que tá soprando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá aí Agora, Davi! Basta o nome, Davi! A minha mão te procurou e não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Lancei o meu beijo em dois segundos e partiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Cílula vibrou Vrum A tela acesa E um contato estranho Te perguntando Vá lá Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada no mente Que eu não dormi a noite te esperando E paciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada no mente Ei, se digitando aí Até morando tá me consumindo Oi, oi Aqui quem fala é o que tá soprando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá aí Só sucesso, bebê! Ele só quer te tirar de tempo Não tá nem aí pra que tu tem no coração Vou te dar carinho Vou te pegar no talento Cê sabe como que eu tô na intenção Eu vou te levar pra tomar uma no centro Vamos para a praia tomar o chupilitrão Vou te dar carinho Vou te pegar no talento Não sabe tudo que eu tenho no coração Tempo passou e eu já sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tanto desencontro na cama com o outro Pensando na gente E tontos que loucos Larga tudo e vem A gente ainda pode ser feliz de novo Que aí? Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete o bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo pro coração Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete o bloco nele Dá minha sanfonia da visão Bora, Davi O tempo passou e eu já sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo igual E que nunca deixou de pensar em mim E tanto desencontro na cama com o outro Pensando na gente Que tontos, que loucos Larga tudo e vem A gente ainda pode ser feliz de novo Você! Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete o bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele Logo pro coração Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete o bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele Logo pro coração Se você topa hoje Me apresenta pro seu pai E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Está com a dita Israel Pereira Meu pedaço de pecado, de corpo colado Vem dança comigo Quero ser seu namorado Ficar do seu lado e falar do ouvido Que você é mais bonita Pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaquero feliz de verdade Vem matar logo de beijo Quando te vejo que eu vou com saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Aí gente vai compartilhando Essa live maravilhosa viu Muito obrigado por nos conceder E entrar aí dentro da sua casa E fazer essa festa bacana Juntinho com vocês Agradecer demais a presença de todo mundo E vai compartilhando com os amigos Espalha pra geral viu Que estamos ao vivo Em nome de Fundação Cultural Do Estado do Pará É aí Oferecimento do Comercio do Estado do Pará E Fundação Cultural do Estado O parceiro Daniel Doidinho da Pisadinha Vem Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu achando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Da taquicada do teu rebalado Que amorzinho safado Me deu um chá de cama bem dado Brata na minha casa Eu vou te dar o chá de cama Oi, toma, toma Vapo Vapo Dentro do seu quarto Toma, toma Vapo Vapo E toma, toma Vapo Vapo Dentro do seu quarto Toma, toma Toma, toma Oi, toma Toma Oi, toma Toma Oi, toma Toma Oi, toma Toma Vem que vem Dentro do meu par É M. Cidane, hein? Não fica foda Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu achando que era amor Mas ela só queria curtição Qual da moção que eu tô viciado Tá traquicada no teu rebolado Que amor sem sapato Me deu chá de cama bem dado Prontando a minha casa Eu vou te dar o chá bem dado Prontando a minha casa Eu vou te dar o chá bem dado Toma, toma, vapo, vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vapo, vapo Oi, toma, toma, vapo, vapo Oi, toma, toma Toma, toma, vem Oi, toma, toma Oi, toma, toma Toma, toma, vem que vem Brota na minha casa, vou te dar o chave e dado Brota na minha casa, vou te dar o chave e dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma regular, toma, toma, vá pro papo O que lida dedo, toma, toma Toma regular, toma, toma Toma, toma, toma É, hein? Bora, Taddy! Os canais vão fumar o menino! É da firma, menino! Isso é pra tocar em todos os paredores do Brasil! É, hein? O som do paredão! Essa é a minha, essa é a minha, minha! Olha, estourado! Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Vou pitar as meninas pra bater o bumbum no chão Derrame de gelada junto com meu paredão Desce aí, novinha, vai descendo até o chão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Vou pitar as meninas pra bater o bumbum no chão Derrame de gelada junto com meu paredão Desce aí, novinha, vai descendo até o chão Desce, desce, desce aí que eu quero ver Bater do bumbum no chão, quero ver você descer Desce, desce, desce aí que eu quero ver Batendo o pulmão no chão, quero ver você descer Bate, bate, bate com o pulmão no chão Desce aí, novinha, o som do meu paredão Bate, bate, bate com o pulmão no chão Desce aí, novinha, o som do meu paredão E chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Vou pintar as meninas pra bater o pulmão no chão Derrame de gelada junto com meu paredão Desce aí, novinha, vai descendo até o chão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Vou pintar as meninas pra bater o pulmão no chão Derrame de gelada junto com meu paredão Desce aí, novinha, vai descendo até o chão Desce, desce, desce aí que eu quero ver Bate com o pulmão no chão, quero ver você descer Desce, desce, desce aí que eu quero ver Bate com o pulmão no chão Olha aqui, desce, desce, desce aí que eu quero ver Bate com o pulmão no chão, quero ver você descer Desce, desce, desce aí que eu quero ver Bate com o pulmão no chão, quero ver você descer E aí, hein? Eita, minha turma! Que maravilha estar com vocês ainda, né? Todo esse tempo, a gente entrando aí no lar de vocês, fazendo uma festa. Muito obrigada, viu, por permitir isso. Obrigada, Governo do Estado do Pará, Fundação Cultural do Estado também. Obrigada, meu parceiro Kennedy Gravações, preparando tudo para chegar com alta qualidade aí no seu lar, viu? Minha banda, vamos embora. Na guitarrinha, Daniel! Vem! É, hein? Ô, pressão! Se não vem com nós, não tem miséria Tem meu contato e reserva, bebê Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é uma siderela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloco e bloco nela Contato e reserva, bloco e bloco nela É contato e reservo É contato e reserva É contato e reserva Se não vem conosco, não tem de zero Tem meu contato e reserva, bebê Mas eu prefiro o corpinho dela Eu prefiro o corpinho dela É bloc, bloc nela Contato e reserva O bloc, bloc nela O contato e reserva O bloc, bloc nela Contato e reserva O bloc, bloc nela O contato e reserva É bloc, bloc O bloc, 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 bloc É bloc, bloc O bloc, 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 bloc É bloc, bloc É bloc, bloc, bloc É bloc, bloc, bloc Olha a D, hein, no teu corpinho Ô, pressão! Gravou Mandou perguntar o que eu achei do vídeo dela Foi show, Diane Show, show É, hein? Não se mora Assim, ó Oi, bebê Me diz antes Cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Como a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível eu esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de vaca Descendo, subindo, depois tu galopa Sei que tu gosta Sei que tu gosta Sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de vaca Descendo, subindo, depois tu galopa Sei que tu gosta Sei que tu gosta Ah, ah, vem Galopa, 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 galopa É, hein? Oi, bebê Me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Bom, a gente é sempre assim Eu te ligo e tu ligar pra mim Impossível eu esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de vaca Descendo, subindo, depois tu galopa Sei que tu gosta Sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de vaca Descendo, subindo, depois tu galopa Sei que tu gosta Sei que tu gosta Ah, ah, vem Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa É aí Obrigada pela companhia Beijo do coração Até a próxima, se Deus quiser Tchau, gente